é hora do pau né o mais do meu ai ah tem uns da hora aqui né vamos lembrar os poderes aqui né aqui o machado aqui o machado lembrando aqui os gols bagual aqui 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 tamo bem mais bagual que o próprio bagual né então vamos lá né onde nós paramos aqui já sei que tá trancado vai chover vai chover o guri não falou nada até agora um minuto de game ele não abriu a boca isso não é normal normalmente ele fala pra caralho vai chover tem que lembrar onde é que eu tenho aqui 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 nossa tem que ter muito violência ah aposto que é por aqui foi só falar velho só falar que o maluco abre a boca meu amigo guri sei lá puxou por quem que tu puxou chegamos chegamos tem nada pra cá muita violência muita violência que oh parry é vem aqui vem aqui dá um golpe novo vem aqui também tudo vem aqui vem aqui vem aqui gurizada toma aí próximo vem aqui ah não tava com saudade de mim ah pai ela tá aqui como é bom te ver de novo sabia que tava viva que mulher olá olá você pode reviver uma cabeça eu acho que eu não entendi ahahahahahahah onde conseguiu isso as flechas passe pra mim agora foram um presente obedeça garoto essas flechas são perigosas malignas se achar mais precisa destruir entendeu você entendeu você entendeu você entendeu diga eu entendi caralho chegou feliz se achar alguma vou destruir é só isso perdão por favor pode ficar com minhas flechas eu não preciso mais delas tirou me deu tirou skin da minha flecha bom o que tem a cabeça você faz ideia de quem é esse você o matou ele me pediu disse que você pode revivê-lo eu tem certeza de que ouviu direito por favor sim tá gravado em live que eu te mando o link coloque-o na mesa Hamela faz muito tempo que não pratico magia antiga segure vou dar uma olhada bom felizmente não apodreceu muito e o cérebro ficou intacto o corte foi bom cortar a cabeça logo dele é melhor saber o que faz segure a cabeça embaixo da água e não solte é só deu uma vitamina boa ali pra ele mergulhou num molinho ali que ela fez é o bastante deu certo deixe-me ver Mimer está ouvindo? sim ótimo ah oi freia há quanto tempo parece bem eu só fiz isso por eles na minha opinião seria melhor se ficasse morto eu me curvaria se pudesse majestade perdão se eu soubesse que a tal bruxa era a própria freia jamais teria sugerido isso freia? a deusa freia? você não sabia? desculpe quando souberem que Mimir está livre Odin vai ficar furioso você é uma deusa? sim, já fui líder dos Vanir não mais não achou importante me contar? você tem certeza que vai me dar sermão por isso? eita, olha a cara dela hein é, fica bem quietinho aí se tu não quer voar na passagem da azul de graça nossa, que homem brabo e agora eu vou que... já tem um que fala ela não é confiável só porque é uma deusa? você não aprendeu nada garoto mas ela ajudou tanto a gente ela mentiu tem gente que gosta de privacidade é melhor não julgar meu chapa quando eu precisar dos seus conselhos cabeça vou pedir tudo bem, me leve até o templo de Tir no Lago dos Nove e eu levo vocês até Juton High não dá, velho só o último gigante vivo de Midgard quem mais saberia o caminho? a serpente do mundo você consegue falar com ela? sim, fala uma língua obscura mais antiga até do que essas montanhas não sobrou ninguém em Midgard que fale tirando eu, é claro é verdade, pode não parecer muito mas Jormungandr adora bater um palo cara do céu tem que aguentar o guri falar e agora essa cabeça também aí os dois ao mesmo tempo e aí Mimir por que a freia cuspiu na sua cara? não fale de Baldur ele disse que nada o atinge é, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica é só um furo todos tem fraquezas no caso dele não no caso dele não Baldur é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica acabou de dizer isso, Mimir sério? qual é a origem do que eu tenho? se não me engano, envolvia um feitiço? Mimir? deve ter partes do meu cérebro ainda voltando só preciso de um tempo para acordar ele não tá muito normal nem tu estaria normal se tivesse só a cabeça que estátua legal? quem será que fez? eu não sei que estátua legal quem será que fez? Mimir, estamos no lago perfeito atraquem perto da ponte olha o tamanho da cobra, velho olha o tamanho da cobra Mimir, você nunca contou porque a freia cuspiu na sua cara chega, nada de histórias não há pé, o foco é a estrada entendo cabeça, como vamos falar com a serpente? tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte me leve até lá até que enfim, a trompa ah, é aqui ó pode passar de nada isso agora coloque a minha boca na trompa vai tocar? olha o tamanho do bichinho por que ele fez isso? por que ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor já que a serpente do mundo detesta aquele cara deve ter se cansado de olhar mas... não dói? bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis ou vão passar acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça quer que eu pergunte? não, só quero saber de Jotunheim tá bom, me desejem sorte jorluuuu 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 jouuu oh não, é assim Mamlamamgãovi nôrgão do eecon resgredir aecon Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Curioso. O quê? Oh, não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Obrigado pelo fórum. Olha o tamanho desse bicho, cara. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, aquilo. Ele entendeu que vocês eram amigos do antigo. Perdão, eu nunca te... A mãe do cidadão, velho. Caraca. Eu falava língua antiga sobre. Daniel 22, obrigado pelo follow. Ei, olha. A água baixou ainda mais. Dá pra ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos pra explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. Meu amigo, dois que falam agora. Uma cabeça e um piá. Estou bem arrumado. O barco é pra cá. Quando a gente chegar ao barco, dá pra procurar o cinzel especial logo ou explorar mais um pouco. Se você quiser, está bom pra mim. Não é o passarinho mágico. Caraca. Baixou mais ainda a água. Deixa eu ver se não tem nada pra cá. O que está escondido ali atrás? Nenhuma chave ou força física daqui pode superar a magia daquela tranca. É melhor nem olhar. Estou sabendo. Tem alguma coisa pra cá. Ou nada. Nunca vi uma tranca assim antes. Isso me lembra de uma coisa que vi no esboço de Tyr. Ele gostava de combinar vários símbolos em runas próprias. Acho que essa quer dizer... Paz, unidade, piedade. Outras coisas também. Entendi o que ele fez. Mas como a gente entra... É. Temos outras preocupações. É, percebi que não é pra cá. E aí, Magno. Bom dia. Como é que está o treino? Está treinando pesado? Onde está o cinzão? Siga em direção às estátuas dos remadores. Depois passe entre elas. Treinar. Agando. Não é aqui? Vamos dar uma banda aqui, ver que ela é o que tem aqui. Mimir, você nunca contou por que a Freia cuspiu na sua cara. Bom, a Freia me culpa muito pela situação atual dela. E não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. Antes disso, os Aesir venciam facilmente. Mas os Vanir iriam se mostrar em pé de igualdade, causando um estrago enorme. Os dois lados sofreram perdas tremendas. E para falar a verdade, para muitos de nós, a guerra não era mais divertida, mas sim um desperdício sem sentido. Você não concorda disso? Pois é. Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Eu te conto essa história depois. É por aqui a parada. Gullvig. Você foi levada deste reino cedo demais. Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gullvig me chama. Ela anseia pela paz. Mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem-me a Gullvig completa. Que é que a gente pegue os ossos dela? Que nojo. A magia Seydan de Gullvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto. Eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte. Mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Eles levaram três ossos da minha amada Gullvig e os espalharam pelo lago. Ah, que bom. O Cinzel está logo depois desse portão. Inimigos, adiante. Eita. Olha o tamanho do bicho. Tem por dentro. O quê? Bate sem mariquinha. Aquele ombro parece bem machucado. Vem aqui. A esquerda. Ataque inimigo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, menininho. O quê? Vem aqui. Isso, tá falando quase que em mim. Que crente, rapaz! Toma na mão! Volta aqui! O combate! Esquecer que sou eu aqui, né? Por quê? Você não ouviu? Daria pra falar com a mamãe de novo, se a gente ficar de olho em mim. Procure se quiser, garoto. Não vou me distrair com essa bombagem. O que que tem aqui no chão? Peixinho morto. Já baixou ali? Já baixou. Pega a cabeça aí, filho. O sis é o que procuramos. O que é? Que bom que você perguntou. Vou te contar a história. Tinha um gigante chamado Tamu. Um gigante bem gigante. Que apesar de tamanho, foi sem dúvida o maior construtor que o mundo já viu. O orgulhoso Tamu esperava transmitir seu vasto conhecimento pro filho. Mas o jovem Rinto tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo do suficiente. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle. E Tamu, sobrecarregado... Tum! Copiou o filho. Rinto fugiu na noite. Envergonhado e arrependido, Tamu foi atrás do filho. Mas em seu estado emocional, logo se viu perdido e sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite, tão longe de casa. Thor! E aí? O que aconteceu depois? Você vai ver. Thor o matou. Ah, não. Ele caiu em uma vila? Sim. Quando Tamu caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Njord. Thor ficou com crédito por ter planejado isso. Mas, na verdade, o canalha só teve sorte. Ah, aí, ó. Tem um Mabai Frost. Muito legal isso aqui. A gente vai atacar? Não! É inimigo. É inimigo. A gente vai só conversar com eles. Fica tranquilo. Uma criatura perigosa. Vamos derrotá-la juntos. Pronto. Pronto. Tem aqui. Tu faz cosquinha em mim, hein, rapaz? Tem aqui. Toma. Toma. É muita violência. Precisamos de um cincel? A ponta de um cincel. Um cincel bem gigante. Vem aqui. Aquele cristal no anel gigante parece promissor. Caralho. É o dedo do cara isso aqui. Olha o tamanho da mão do praça. Do praça. Caralho. Parece que o cristal ficou carregado de novo. Mas não tem que ver. Vamos aturar o cristal. Vamos estourar o cristal até que ele esture de vez. Não sei o que tem que fazer. Ah, olha aí, eu entendi agora Cabeça foi feita pra pensar, né Aí, ó Deve ficar até amanhã explodindo o cristal Por aqui, garoto Olha lá, ó E os sobreviventes? Ah, Tamur era um gigante de gelo Quando morreu, seu último suspiro congelou tudo Deve ter... Vamos ver aonde tem que ir Pra cá E agora eu vou pra cá Ah, baúzinho aqui, ó Sempre bem-vindo O que é aquilo ali em cima? Deixa eu ver aqui Qual que é a de essa armadura nova Não Onde perde, atributo Olha o tamanho do cara, velho Encontrem a ponta do cinzel Precisamos dessa magia Tinha uma validade aqui Se você chegou até aqui Assistiu até o final o videozinho aí Você vai dar de cara com a minha cara feia Então quero deixar um muito obrigado Por ter assistido o video Se você gostou Você sabe o que fazer Né Divulga aí pros seus amigos Faça o que você achar melhor Com o conteúdo que eu estou disponibilizando pra vocês No mais é isso Muito obrigado Que Deus abençoe E que tudo de bom Aconteça na vida de vocês Um super abraço E até o próximo video Tchau Tchau Tchau